Música Muito bem, são 11 horas e 12 minutos, um ótimo dia pra você. Nós já estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios da TV em Tempo, com mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Bom dia, bom dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, nos recebendo na sua casa. Obrigado pela companhia ao longo dessa uma hora e meia, tratando de comunidade com as informações da capital e do interior. E claro, com a sua participação. Eu tô falando um pouquinho mais que é pra ela ficar ansiosa aqui pelo meu bom dia e aí caprichar. Bom dia pra você, Márcia Lasmar. Bom dia, Mara Augusto! Foi bom. Foi legal. Não, o Gisele ainda caprichou ali no efeito, depois que ele descobriu esse grito aí, espetacular. Eu podia, vamos repetir, Gisele? Vamos repetir? Vamos fazer de conta que a gente tá aqui ao ano, 11 horas e 12 minutos. Márcia Lasmar tá aqui do meu lado, vou dar bom dia pra ela. Me dê. Bom dia, Márcia. Bom dia! Foi você que gravou esse negócio aí, foi o mesmo tom, hein? Eu acho que foi o mesmo. Solta só o efeito sonoro agora, Gisele. Coisa de quem não teve pra fazer, né? Tá, já tá na careta. Mara Augusto, ontem naquela empolgação de dar aqueles meus parabéns para a pessoa da minha vida, o homem da minha vida, meu Iron Man, Robson Teixeira. Eu esqueci de dar um parabéns também, muito especial, para o nosso querido Sullivan. Verdade, o Sussu. O Sussu ontem também fazia aniversário. Sullivan, um grande beijo. Quando eu cheguei ontem aqui à TV, eu dei parabéns pelo logo ali na portaria. Suja, teu aniversário, parabéns, muitas felicidades, muita alegria. Já que você tá fazendo aí os parabéns atrasado, eu tenho que também mandar um feliz aniversário para o meu amigo Henrique Farias, o Pitty, nosso repórter cinematográfico, que já passou pela TV em tempo. Mas não deixa de ser nosso amigo, nosso companheiro, e fez aniversário ontem. O Pitty, aliás, que é conhecido pela maneira como trata, né, tranquilamente, assim, com muita tranquilidade. É, sei, agora. Um beijo, Pitty. Abraço, Pitty. Um grande beijo, Pitty. Tem mais beijos? Tem. Tem uma sequência de beijos aqui. Esses beijos vão lá para a comunidade do Sumauma, lá para a comunidade mesmo. A gente fica no quilômetro 75 ali da rodovia BR319, antes do Careiro Castanho, é distrito de Careiro Castanho. E nos assistem, neste momento, lá no Sumauma, a auxiliadora, a Paula e a Lia Cordeiro. Eita, beiradão! É para elas que vai o beijo da equipe do programa, da comunidade, mas elas estão também reclamando do calendário escolar, que parece que está atrasado por lá. As aulas só estão marcadas para começar em março, e aí os pais e professores estão preocupados. Mas ao ritmo do beiradão, a gente manda um alô também para todas as comunidades rurais que nos assistem, sejam ali no Careiro Castanho ou em Altazes. Obrigado pela audiência a todo mundo! Ah, essa moça com um peixinho na brasa ali, improvisada. Vai, Mancela Lajma! Eita, beiradão! Pronto! Deixa eu ver, Mancela Lajma! Se empolgar, se empolgar, isso aí tem que ser ensaiado, porque você sabe, né? Eu sei, eu sei. De vez em quando ele faz o beijo, ele vai cair, vai cair, não me deixa cair, não. Vamos lá, 11 e quanto amaral ali? Não, perguntei. Perguntou para uma pessoa errada. Mas logo para mim... Meu Deus, por que ele não marcou a consulta no dia do mutirão? 11 e 15. 11 e 15. Nós vamos falar do nosso agora impresso de hoje, edição de número 1316, Amaral. A gente vai destacar para você que está aí do outro lado, uma manchete triste, né? Nós trouxemos aqui a morte desse garoto aí que foi encontrado pelos pais que havia desaparecido de apenas 14 anos. Foi encontrado a facadas, sem dedos, né? E aí acabou, foi encontrado o autor dessa morte, que foi um outro adolescente, que era amigo desse menino. E aí a gente traz aí a manchete de capa do nosso agora impresso de hoje, que destaca aí também uma série de outras notícias para você que quer ficar muito bem informado. Você compra o seu agora impresso por 50 centavos apenas, só o que interessa, em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, Amaral. Marcelo Osmar, eu preciso falar rapidinho aqui do nosso portal de notícias, o www.entempo.com.br. Você que está aí do outro lado, é claro, pode acessar rapidamente no seu smartphone, tablet ou computador pessoal. Nosso portal de notícias traz, como você sabe, as informações da capital do interior do Brasil e do mundo e está sempre antenado naquilo que acontece para dar primeiro a informação. O diretor está clicando aqui, porque além de todas essas informações, você ainda encontra as edições digitais do nosso jornal agora impresso e também do Amazonas em Tempo. Edições digitais importantes, inclusive na homepage. Diretor, vai passando aí, vai baixando um pouquinho aí a homepage do nosso portal de notícias. A gente encontra todas as informações, informações de política e também na sessão de vídeos você tem as principais reportagens exibidas aqui no programa agora, no Jornal em Tempo e no Boletim em Tempo, esse que você está acompanhando aqui nas imagens. O nosso portal em Tempo, nosso portal de notícias, o grupo Ramaneves de comunicação, tem pelo menos 200 mil usuários. São pessoas do mundo inteiro que nos acessam diariamente, a maior parte aqui do nosso estado do Amazonas. E é interessante a gente lembrar que esses 200 mil usuários são resultado de um trabalho de verificação feito por meio de uma auditoria do IVC, o Instituto de Verificação de Comunicação. Isso atesta a competência e a credibilidade do Portal em Tempo, mais de 200 mil usuários. Marcia Lasmar. Todos muito bem informados, Amaral, e com as notícias de última hora, nesse capricho todo de todos os jornalistas que estão por trás do Portal em Tempo. Então acesse o Portal em Tempo, você vai ficar muito bem informado. São 11 horas e 17 minutos, a gente vai trazer para você agora o que nós preparamos no programa de hoje, no nosso Agora. A gente vai trazer informações do Alvorada, zona centro-oeste da cidade, onde a gente diz para você que um bebê foi carbonizado depois de um incêndio. A mãe da criança, uma adolescente de 17 anos, teria saído para marcar uma consulta e deixou a criança sozinha em casa, Amaral. Um caso complicado que chocou a comunidade que o programa agora vai trazer em detalhes ao longo desta edição que você também acompanha. Incêndio de grandes proporções leva prejuízo e muita preocupação a agricultores na zona rural de Presidente Figueiredo. O foco foi identificado ao longo da rodovia BR-174 e está sendo combatido. São informações que a gente traz direto de Presidente Figueiredo. Olha só a dimensão do incêndio e o problema que vem causando ao longo da BR-174. Um problema ambiental e um problema também de fornecimento de energia elétrica. Você observa um dos postes aí que foi derrubado por esse incêndio, pela ação do fogo, Márcia. E, Amaral, nas notícias de polícia, a gente vai trazer para você que tem do outro lado. A polícia prende o suspeito de arrombar e furtar veículos em estacionamentos espalhados aí pela cidade. Esse aqui é o autor, você está acompanhando imagens dele. Ele usava um desbloqueador, um bloqueador ali, um desbloqueador de travas elétricas para poder anular os efeitos ali do alarme do carro e arrombar o carro. Foi preso, mas ele não trabalhava sozinho não, Amaral. E a polícia ainda procura o comparsa dele. Olha, mas como chama a atenção a quantidade de coisas que foi encontrada com ele, viu? Olha só a quantidade de apetrechos que eram utilizados para desbloquear ali, as travas elétricas dos veículos que ele furtava. Tudo isso é equipamento, além, é claro, de pertences, muitos pertences aí de vítimas, como nós vamos mostrar em detalhes ainda nesta edição do Agora, que traz também na ronda policial a divulgação de fotos de foragidos da justiça por crimes contra a mulher. Um deles é procurado por homicídio. É interessante isso porque você que está aí do outro lado faz parte dessa grande rede de informações que compõem o programa Agora, o programa da sua comunidade, vai poder ajudar a polícia a encontrar todos esses que têm cara de bons moços, mas na verdade são muito covardes. Esse é o Agora, o programa da sua comunidade. Ligue, participe, faça a sua denúncia, os telefones já estão na tela. O Agora desta quarta-feira já começou. E aí E aí E aí E aí E aí